Ei, peraí, você me trocou pra ficar brigando com outro? Pensei que eu e você tínhamos algo especial. Bem que o Demolidor não via futuro na gente, não é mesmo? E aí pessoal, aqui quem fala é Almuguin. E bem, hoje eu vou trazer um vídeo diferente pro canal. Fazendo hoje uma história completa. Sim, é um pouco diferente do que eu faço no canal. Eu fiz algo parecido até com Batman, Arkham's Island e Bully. Só que eu fui resumindo a história. Hoje eu tô afim de contar a história completa de algum jogo. E eu vou começar pelo jogo que eu joguei recentemente, que eu ia fazer uma análise, né? Só que eu achei mais interessante fazer a história completa. O vídeo, com toda certeza, vai ser o maior do meu canal. Se não, vai ser bem próximo de ser o maior do meu canal. Eu fiz 40 palavras sobre a história do jogo. E eu vou narrar aqui a história do jogo enquanto eu passo algumas cenas dele no fundo aí. Também vou explicar alguns personagens pra dar o contexto. E aí, se esperem que gostem do vídeo, já pega aí um café quente ou algo pra comer e bora pra história completa. Peter Parker é um jovem estudante de 15 anos que trabalha ali como webdesigner no Clarim Diário. Durante um passeio de escola, ele acaba sendo mordido por uma aranha geneticamente alterada por uma substância conhecida como Fórmula Oz. Desde então, Peter acaba utilizando o codinome de Homem-Aranha e se torna um herói. Umas semanas ou meses e passam. Peter acaba utilizando o traje de Venom, que foi criado pelo seu pai e o pai de Ed Brock. No caso, Richard Parker e Edward Brock. Para a cura do câncer e outras doenças, Peter acaba destruindo o traje após perdendo o controle do mesmo. Ed Brock era um amigo de infância de Peter, filho de um colega de Richard Parker. Ed acaba tendo uma briga com Peter após Peter destruir o traje de Venom, o último trabalho de seus pais. Porém, logo Ed descobre que teria um segundo traje. Ele então veste ele e acaba se tornando um vilão conhecido como Venom. Indo para a escola de Peter, tentando matar ele no campo de futebol americano da escola, à noite. Edward Brock, conhecido como Sr. Ed Brock, era um cientista que se uniu a Richard Parker na intenção de criar um traje que pudesse ser a cura do câncer e outras doenças. Richard e Ed não conseguiram concluir o seu projeto e buscaram parceria e recursos das indústrias Trask. Porém, ao concluir o seu projeto, Brock e Richard assinaram um acordo com Trask. Trask acabou roubando o projeto de Parker e de Brock. Richard Parker se juntou a Edward Brock para desenvolver o traje simbionista, como dito anteriormente. Porém, após serem roubados por Trask, Richard e Edward acabam refazendo um novo traje, além de entrar em um processo nos tribunais contra Trask. Porém, no avião, Edward acaba decidindo utilizar o traje para testes. Acaba perdendo o controle do mesmo e derrubando o avião, levando assim à morte de Edward Brock e Richard Parker. Bolívar Trask era proprietário das Trask Enterprise e também empregador de Richard Park e Edward Brock para desenvolver o traje simbionista. No entanto, Trask procurou roubar através de uma assinatura de contrato o traje e usar a base do simbionista como uma arma para enriquecer no ramo armamentista. Alguns dias após a luta da escola, Peter consegue refazer seu traje vermelho e azul com a ajuda de Mary Jane. Faz uma corrida com o Toshimana e algum tempo depois, Rino ataca a cidade. Ao derrotar Rino, acaba vendo também de onde ele veio, de uma empresa chamada Trask, que é familiar para ele. Ele então sai do local e desce em um pequeno prédio, mas começa a sentir bastante dores de cabeça. Logo abaixo estava Ed. Por algum motivo, Peter sentia dor de cabeça ao postar perto de Ed e consecutivamente do simbionte Venom. Algum tempo depois, vemos Ed andando pela cidade dia de noite. Então, ele acaba perdendo o controle e se transformando em Venom. Ele acaba lutando com alguns soldados da Sabre de Prata e sai vitorioso, fugindo do local. Sabre de Prata. Seu pai era um caçador de nazista, que por causa do seu trabalho, não podia ficar perto da família. Seu pai está honrando e pediu que ele visse sua filha de uma última vez. Ao ver como sua filha vivia, ele decidiu treinar ela com tudo que ele sabia. Então, ela criou o Zildpack e se tornou uma mercenária. Após o confronto de Venom, aparentemente algumas horas se passam. Peter estava com Mary Jane no que parecia ser um museu, mas suas dores de cabeça logo voltam. Então, ele está correndo para o banheiro. Ed chega no local e Peter sente mais dor ainda. Ele veste seu traje e sobe até o teto do local, onde se encontra com Venom. Peter e Ed iniciam uma luta, que sai do prédio e vai até a rua. Peter parecia vitorioso em um primeiro momento, porém Ed logo se sobressai e consegue agarrar Peter. Quando aparentemente iria fazer algo pior, os soldados da Sabre de Prata chegam no local e acabam a luta. Venom tenta lutar, mas é detido pela Sabre de Prata e é capturado. Peter chega em sua casa e tira uma amostra de seu sangue, e vê pequenas coisas negras nele, que inicialmente ele não sabe o que é. Enquanto isso, Ed acorda em um lugar misterioso e conversa com Trask e Adrien, que quer o trás simbionista de algum jeito. Ed, vendo que não tinha outra escolha, acaba inicialmente cooperando com o ricaço. Adrien Toomes, no universo principal, é conhecido como vilão arbútre. Porém, no universo do jogo Ultimate Homem-Aranha, ele é um campanha de alto nível de Trask. Ed estava sendo levado para outro local, porém acaba se transformando em Venom e foge do carro blindado. Ele estava sendo escutado por algum soldado e pelo vilão Electro, a mando de Trask. Uma perseguição e luta começam, com Venom correndo atrás de Electro, até o centro da cidade. Peter, que estava até tarde trabalhando no site do Clarim Diário, acaba vendo a luta dos dois e então vai para ambos. Electro, ou Maxwell Dillon. Como resultado das experiências de Judge Herman, Maxwell Dillon recebeu o poder de controlar e criar eletricidade. Ele foi vendido ao Rei do Crime, em troca de um contrato de desenvolvimento imobiliário. Depois de um tempo na história do jogo, Electro acaba sendo contratado por Trask, na tentativa de controlar Edia e ultrase-se bionte. Electro inicialmente nocauteia Venom e em seguida Homem-Aranha tenta atacar ele, mas ele é nocauteado também. Venom se recupera e parte para cima de Electro, que estava tentando matar o Homem-Aranha, e é indiretamente protegendo a vida de Peter. Electro começa a perder a luta para Venom. Ele é uma tentativa de ficar mais forte, acaba absorvendo um painel todo, o que causa uma transformação nele, deixando ele azul e mais poderoso. Mas não adianta muito, Venom consegue derrotar ele e deixar desmaiado. Venom iria pegar Peter, provavelmente para finalizar ou absorver. Porém a Shield chega no local e acaba salvando a vida de Peter. Venom luta com os soldados da Shield, mas logo foge do local quando Nick Fury aparece. Peter é acordado por Nick Fury e se irrita com o mesmo, já que ele deixou Electro escapar da prisão de novo. Além disso, ele queria saber quem era e aonde estava aquela mulher, a Sabe de Prata. Nick Fury manda ele se acalmar, mas Peter reclama do serviço incompetente da Shield e sai soltando o tempo pela cidade. Um tempo depois, o Besouro consegue invadir a base da Shield e encontrar o Doente Verde, preso dentro de uma cápsula. E então ele solta a Osborn. Besouro começa a voar pela cidade e Peter acaba perseguindo ele. O Besouro para em um prédio e acaba pegando um frasco que estava escrito Homem-Areia. O Homem-Aranha logo chega no local. O Besouro é um agente sem nome da Lativeria e foi enviado para a cidade de Nova York para recuperar a amostra do Sibionte e libertar Norman Osborn da cela da Shield. O Besouro e o Homem-Aranha começam o confronto pelos ares e em cima de um prédio em construção. Porém, Peter logo se sai melhor e Besouro foge. Quando o Homem-Aranha apareceu, você sentiu que focava mais nele do que no alvo em que mencionamos? Quando ele estava lá, o Homem-Aranha, eu senti como se o traje estivesse fora de controle. E eu me senti bem. Ed, em um vídeo, acaba revelando que se sentia bem quando estava perto do Homem-Aranha. Trask e Adrien acabam deduzindo que o Homem-Aranha era Peter Parker, pois o traje foi feito a partir do DNA de Richard Parker e provavelmente era atraído pelo DNA de seu filho, Peter Parker. Ed, que foi capturado novamente, acaba sendo elevado pela Sabre de Prata, de uma forma que seria uma isca para atrair Peter Parker. Porém, Ed se transforma em Venom e começa uma grande luta com soldados da Sabre de Prata por toda a cidade. Ele consegue derrotar a maioria dos soldados e ataca a nave principal. Porém, Sabre de Prata acaba o mandando jogar a nave na água e Brock acaba sendo dado como um desaparecido. Peter investiga um pouco sobre o besouro com a ajuda de Mary Jane, e então descobre que ele é sempre visto próximo à Embaixada da Latvélia. Nick Fury chama ele para o telhado e fala para ele não ir para a Embaixada. Peter não ouve e mesmo assim vai. Ao chegar lá, ele acaba sendo surpreendido por Duende Verde, que causa uma grande explosão de fogo, e então a perseguição começa. Enquanto isso, Venom acaba sendo surpreendido e atacado pelo besouro. Peter é surpreendido pelo Duende Verde e atacado com bolas de fogo. Eles então começam uma luta intensa, onde inicialmente Duende Verde tem vantagem e taca Peter dentro de um prédio. Enquanto isso, o besouro e Venom acabam caindo dentro de um galpão. Uma armadilha aparentemente feita pelo besouro. Venom acaba derrotando o besouro e fugindo do galpão. Voltando a Peter, ele e Duende Verde continuam sua briga até que os agentes da Shield chegam. Peter vence Duende Verde e ele logo é preso. Norman Osborn Ele é o Ricardo da cidade, que após uma falha no experimento com a Fórmula Wars, acaba vivendo um monstro conhecido como Duende Verde, que pode lançar fogo, além de ser bem poderoso. Ele também vai atrás do Homem-Aranha, sabendo que ele é Peter Parker e eles são inimigos mortais. Aparentemente, algumas horas ou dias se passam. O jogo não dá muito tempo certo. Peter acaba sendo surpreendido pelas sábias de pata, que ataca ele com tranquilizante e o sequestra. Peter acaba acordando no meio do caminho e foge do carro. Porém, ele acaba enfrentando a Sábia de Prata e alguns soldados que apareciam. Isso sem sua roupa de herói ou seus lançadores de teia. Com as consequências da luta, alguns carros sofrem acidentes. Peter e a Sábia de Prata começam a salvar as pessoas. Sábia de Prata atira vários tranquilizantes em Peter. Após isso, na intenção de desmaiar de novo, mas inicialmente não faz efeito. Venom chega no local e acaba desmaiando a Sábia de Prata com um único soco. Ele então sequestra a misa e Peter veste seu traje em seu equipamento. Então a perseguição começa. Peter alcança Venom. Então eles têm um confronto, com Peter protegendo a Sábia de Prata. Porém, os tranquilizantes fazem efeito durante o combate. Após Peter desmaiar Venom, ele cai no chão inconsciente. Sábia de Prata acorda e capta os dois, levando novamente para a Tresk. O que foi isso? O que tá acontecendo? Ai meu Deus. Eu sei quem. É você, Parker! Algumas horas se passam. Ed acorda ouvindo gritos de Peter e logo sua sala é desativada. Ele sai e acaba topando com outro simbionte, sendo esse carnificina. Ed logo identifica e vê que aquele era Peter, sendo possuído por aquele simbionte. Ambos então começam o confronto pela empresa. Ed vence a luta contra Peter como carnificina e acaba absorvendo outro simbionte. Ganha assim a habilidade do outro simbionte e as alacrínias de Peter, ficando até com uma aranha branca no peito, ficando bem mais poderoso após essa absorção. Ed vai matar Tresk, que inicialmente consegue fugir com a ajuda de Peter, após dar a ele alguns arquivos sobre o seu pai. Ele vai para o helicóptero, porém não sabia desejar o mesmo. E a Sábia de Prata acaba deixando Tresk na mão, já que não tinha mais contrato com o mesmo. Porém Peter começa a impedir ele, assim iniciando o quarto e último confronto. Após uma difícil luta, Peter consegue sair virtuoso contra Venom. Peter, ao vencer, começa a ler a última carta de seus pais. E logo Nick Fury chega no local. Peter diz que Ed tinha que vir àquela carta, porém Ed já tinha fugido. Um tempo depois de quilômetros dali, Tresk estava na prisão, mas acaba sendo surpreendido por Venom, que aparentemente o mata. A última cena do jogo é Peter conversando com Mary Jane sobre Ed. E logo vemos Ed em cima de um telhado, acordando e usando o traje Venom. E logo pulando o prédio, para vagar pela cidade e dando assim fim ao jogo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe um like aí, um comentário falando do vídeo. E eu tirei algumas partes, como a luta do Wolverine e do Venom, já que seria meio relevante para a história. E além disso, eu não falei de alguns personagens, como a Mary Jane, pois era meio relevante para a história. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos por aí. E aí